Boa noite! Olá! Notificou aí? Boa noite, galera! Tudo bom? Oi! Oi! Olá! Boa noite, meninas! Como vocês estão? Como vocês estão de quinto ou? Animadas para a nossa live? Gente, vai ser um papo bem gostoso hoje, hein? Na live da Karina, da semana passada, que está a salva aqui no nosso feed, caso vocês queiram ver também, que é um tema super interessante. Vocês ficaram um pouquinho, assim, retraídas, né? Acho que é um tema que ali precisou de um tempinho de absorção, né? De todas as informações que a Karina nos trouxe. E hoje vai ser um tema que vocês gostam bastante, né? Então, a gente trouxe a Isa, que é uma das nossas colaboradoras. Ela é especialista em branding. E eu até... putz, eu tinha anotado... Isa, se você quiser mandar para a Gabi o teu descritivo, eu esqueci de anotar num papelzinho. Por favor, envie para a Gabi, que daí eu consigo ler aqui o teu briefingzinho, tá? Mas a Isa é a nossa colaboradora. Então, quem já conversou com a gente pelo suporte, no nosso suporte da Comunidade Ná, muito provavelmente conversou com a Isa. E a Isa, além disso, ela é especialista em branding. Então, ela tem toda essa visão. E o tema que ela vai nos trazer hoje aqui é justamente um tema que vocês gostam bastante, que é como eu poderia, né? Na visão dela, como a gente poderia vender essas peças da imersão, né? Que é algo que vale a pena ser falado. Porque... por dois motivos. Primeiro que os modelos que a gente vai ensinar na imersão, que inclusive eu estou com um dele, com um dos modelos, né? Que é o colete. Ele é uma peça que, por si só, ele traz bastante informações. Bastante credibilidade, né? No sentido de informação, no sentido de... Um modelo preparado para você vender. Ele se vende por si só, né? Ele é uma peça coringa, uma peça chave. Você tem N maneiras de fazer com que esse produto seja um produto ainda mais atrativo, trazendo para a realidade do teu ateliê, do teu negócio, do teu público. E você pode criar outros modelos a partir dele. Então, a gente acredita muito, gente, quando nós escolhemos esse modelo, nós realmente apostamos todas as fichas neles. Tanto na calça, quanto no colete. Então, a Isa... Eu vou passar a palavra para ela aqui, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. A Isa é especialista em branding, posicionamento e mentora de mulheres que desejam transformar sua personalidade única em uma marca poderosa. Então, eu acho que, né? É um tema que a gente gosta de falar. Tem algumas caixinhas, algumas perguntas que também a gente vai responder aqui, que ficaram nos nossos stories hoje. Mas se você tiver dúvida, tem um balãozinho aqui embaixo. Você pode deixar a tua dúvida aqui, que no final a gente responde. Ou pode ir mandando aqui também nos comentários, que no final nós vamos abrir um espaço para tirar todas as suas dúvidas. Então, Isa, mande a tua solicitação para eu te aceitar aqui. E no mais, como estamos de material de imersão, galera? Vocês já estão preparadas para construir esse colete belíssimo junto com a gente? Estamos animadas e ansiosas. A gente estava até agora costurando. A Gabi está costurando um colete em lese. E eu estou costurando um colete que vocês já vão ver. Um pouco diferentão. Eu vou aceitar... Vamos só esperar um pouquinho, porque ele demora para atualizar. Oi. Todo mundo já com o que aconteceu? Oi. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Gente, vou passar a palavra para a Isa. Estou aqui só como mediadora hoje. No final a gente abre para perguntinhas e aproveita o conteúdo que a Isa tem para passar para a gente, tá? Bora lá, Isa. É um baita de um conteúdo. Vocês estão preparadas? Te apresento e primeiro fale um pouquinho sobre você só para elas te conhecerem melhor. Então, eu sou Isabela Noé, mais conhecida como a Isa. Sou especialista em branding, em posicionamento, imagem pessoal. Então, esse universo da marca, da imagem, do estilo, de você se posicionar, isso para mim é fascinante. E eu acho que agrega demais, 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 demais. Tem super a ver com o tema da imersão, dessa imersão em nome específico. E é uma baita de uma oportunidade para vocês, mas a gente já vai falar sobre isso. Mas é isso, assim. Eu sou a Isa, especialista em branding e posicionamento de marca. Já podemos começar, então, a entrar no nosso... Bora lá. Uma horinha passa rapidinho, né? A gente tem bastante coisa para falar. Mas primeiro eu quero saber de vocês, né? quem está animada para o tema da live de hoje. Porque já... Uma dica, um conselho. Já anota, já pega uma caneta, já pega um caderninho, uma folha para anotar tudo da live, porque é quase que um mapa. A live de hoje é um mapa para você conseguir destravar. Começar a lucrar com a imersão, que é uma imersão gratuita. Então, você já consegue começar a lucrar com uma imersão gratuita que as meninas estão... Que as meninas fizeram, né? Planejaram com muito carinho para vocês. Ó, tem bastante gente animada aí. Quem está animado, coloca um emojizinho aí ou grita eu. Bom, eu quero saber primeiro também de vocês se vocês sabem ou o que é para vocês uma mentalidade empreendedora. Porque a mentalidade empreendedora é o assunto que a gente vai abrir essa live aqui agora, esse conteúdo, né? Então, vocês conhecem, vocês sabem o que é mentalidade empreendedora? O que é mentalidade empreendedora para você, Aline? Vamos começar com a profe. Meu Deus! Me pegou de surpresa! O que é uma mentalidade empreendedora? Eu acho que a gente... Quando a gente fala de uma mentalidade empreendedora, a gente fala de uma mente muito ativa, né? A gente fala de uma mente muito... Ativa no sentido de correr atrás, de buscar os teus objetivos e de não desistir, né? Porque empreender por si só é uma caixinha de surpresa que a gente vai abrindo cada passo que a gente vai dando. E eu acho que ali nesse momento a gente busca também por bastante constância, bastante dedicação. Mas o que? Me ajude. Nos comentários. Nos comentários, vai. O que é para você, mente empreendedora? Ah, é sangue no olho. Vai querer fazer, não se acomodar, você não estar satisfeito com... Com o que você já conquistou, né? Aliás, estar grato, porém, não satisfeito no sentido de querer mais. Isso, sempre vou estar evoluindo. Resiliência, persistência, perseverança. É bem isso mesmo. Exatamente. A mentalidade empreendedora, eu acho que ela... Eu enxergo dessa forma, né? Que ela é um pouquinho diferente para cada pessoa, mas, em geral, ela tem o mesmo objetivo. Então, a mentalidade empreendedora, para mim, é quando você olha para uma situação, para uma fase que você esteja vivendo, ou para um desafio, você olha para essa situação que você está enfrentando e você vê uma oportunidade. E uma oportunidade de investimento. Investimento não envolve só dinheiro, é investimento de tempo, de energia, de habilidades, e sim, também investimento de dinheiro. Na maioria das vezes. Nem sempre, mas na maioria das vezes. Mas você não investe só dinheiro. Você investe tudo isso. Você investe, às vezes, o seu sonho, às vezes, você... Você abre mão de alguma coisa, você precisa investir. Então, tempo, energia, habilidade, dinheiro, enfim, é um investimento. E um investimento constante. Sim. Né? Uhum. Então, essa mentalidade empreendedora, para mim, ela é um conjunto de atitudes, de habilidades, de pensamentos, que esse conjunto, ele impulsiona uma pessoa a identificar essas oportunidades. Seja nos negócios, ou seja na vida pessoal. Mas é essa mentalidade, são essas atitudes, essas habilidades, esses pensamentos, que vão... Que fazem a pessoa conseguir identificar uma oportunidade de investimento. Né? Então, a mentalidade empreendedora, ela envolve a proatividade. Então, você, às vezes, você antecipar algum problema ou alguma situação para que você consiga agir para encontrar soluções antes que esses problemas e essas situações se tornem maiores. Uhum. E ela também envolve resiliência, né? Como as meninas já falaram aí nos comentários, acertaram. Envolve muita resiliência. Então, você se manter firme diante dos desafios, dos fracassos, aprendendo ali com cada experiência que você vai passar. Porque vários desafios vão aparecer, né? Isso é inevitável. E o tempo inteiro para o resto da vida. Exatamente. Claro, desafios diferentes, problemas diferentes conforme você cresce, conforme a empresa cresce. Isso que eu ia falar. Níveis de desafios diferentes, né? E de decisões diferentes, né? Eu acho que decisão também é uma palavra bem importante para ser pautada como uma mente empreendedora. Exatamente. A mente de decisão. Porque, às vezes, não é nem só o sonho, ou, às vezes, não é nem só aquela vontade que você tem de empreender, que você tem de mudar a sua vida ou a motivação. Porque você não vai estar sempre motivado. Às vezes, o seu sonho, por mais que você tenha um sonho ali dentro ali da sua alma, você tem aquele sonho, mas nem sempre ele vai estar vivo em você. Nem sempre ele vai estar o tempo inteiro ali, tipo, né? Ei, não esquece de mim, eu sou o seu sonho. Não esquece. Mas ele está ali, só que isso não é o suficiente para você empreender. Porque eu tenho certeza que muitas aqui que estão assistindo a gente têm o sonho, mas ainda não empreendem. Por quê? Com certeza, bastante. Por quê? Porque falta uma decisão. É bem isso. É exatamente isso. Decisão. Decidir É decidir iniciar. Decidir iniciar. Decidir iniciar. Decidir continuar. Decidir resolver. Decidir crescer. Decidir dar os passinhos para trás. Então, decisão é uma palavra, a gente fala aqui também todos os dias, que conforme a gente vai crescendo, as nossas demandas vão aumentando e é uma decisão, gente. Não é uma decisão por dia que você tem que tomar. às vezes a cada hora, a cada meia hora do teu dia chega um problema ou chega uma questão ou chega uma coisa ó, a gente vai para cá ou a gente vai para cá. A gente escolhe isso ou escolhe isso. Então, é decisão. Decisão, eu acho que é uma palavra bem forte, inclusive, bem isso mesmo. Decisão. É o que eu vou aderir para mim. Aham. E essa é a... Eu acho que esse é o privilégio de você ser adulta, né? Nesses dias eu estava escutando um podcast sobre isso. Cara, e eu acho que isso encaixa bem aqui, por isso que eu vou falar. Mas, a vida adulta é você ter o poder de decidir. Você decide o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio, né? Tem coisas que... É, e quando você é criança, quando você é adolescente, tem certas coisas que você não consegue decidir, que você não pode decidir. Mas, o privilégio de ser adulto é poder decidir. E só você pode decidir. E se você não decide, também é uma decisão. Exatamente. É uma loucura, mas não decidir também é uma decisão. Mas, enfim, a mentalidade empreendedora, então, ela também envolve a resiliência, né? Então, você se manter ali firme diante desses desafios, desses fracassos, dessas turbulências que vai ter o tempo inteiro no meio do caminho. mas você aprender com cada experiência. E a mentalidade empreendedora também envolve a inovação. Então, você está buscando constantemente por novas ideias, por novos conhecimentos, por novas maneiras de melhorar os processos da sua empresa. do... A modelagem e a costura tem muitos processos. Então, você também melhorar os seus processos ali dentro da modelagem da costura, dos seus produtos. Então, inovação também envolve a visão de oportunidades. que é você identificar e capitalizar essas oportunidades que os outros eles não percebem. Também envolve autoconfiança. Isso eu acho também que é uma parte muito importante porque você acreditar na sua capacidade, na sua habilidade, naquilo, no conhecimento. Eu acho que também é um ponto inicial esse, né? É o que a gente estava falando até essa semana nos stories. Antes de você oferecer qualquer coisa ao outro, a primeira pessoa que tem que acreditar no que você está ofertando é você mesma, né? Se você não acreditar, como que os outros vão acreditar? Exatamente. As pessoas te enxergam da forma que você se enxerga porque como que você vai se sentir de um jeito e transparecer de outro, assim, é muito difícil. Você tem que amar o que você está fazendo. Eu trouxe até o exemplo nos stories essa semana de como que você vai, por exemplo, você vende um doce, um brigadeiro. Como que você vai vender o teu produto, o teu doce, o teu brigadeiro se você mesma não gosta do teu produto ou não acredita no potencial dele ou não vende a ideia de que, pelo menos, né? Não vende a ideia de que o teu brigadeiro é o melhor brigadeiro do mundo por XYZ. Então, como que a pessoa que está comprando o teu brigadeiro vai acreditar que aquilo realmente é gostoso? Às vezes, ele pode realmente ter o potencial de ser o melhor brigadeiro do mundo. Diferente. Por N questões. Mas, se você não coloca energia para isso no teu produto ou não faz valer realmente esse potencial dele, o teu cliente nunca nem vai saber que aquilo realmente poderia ser o melhor brigadeiro do mundo. Exatamente. Então, às vezes, você sabe costurar, você já tem conhecimento, você já está buscando aprimorar esse conhecimento, mas você não se sente, você não tem autoconfiança para mostrar isso para o mundo. E aí, às vezes, você é tão boa naquilo que você tem tanto medo de mostrar e fica ali guardadinho só para você. Inclusive, trazendo esse ponto, como que é o nome do livro? Você lembra? Da ideia? Agora fugiu o nome do livro. Da ideia? É. Eu não vou lembrar agora o nome, mas depois a gente pode até falar um pouquinho sobre ele nos stories, mas um ponto do livro que ele falava, o que fala muito é justamente essa questão da ideia. Às vezes, você tem uma boa ideia, você tem um bom potencial, mas você não coloca aquilo para o mundo. E aí, existe essa energia, né? Você ficou deixou ali guardadinho. E aí, vem outra pessoa e faz o quê? Pega aquela tua ideia porque a ideia devaga, né? Da mesma maneira que eu tenho essa mesma ideia, outra pessoa pode ter essa mesma ideia. Só que como eu não tenho coragem ou eu não acredito no meu potencial, outra pessoa vem e pega a minha ideia e faz acontecer. E aí, às vezes, a gente fica ali, né? Olhando as outras pessoas e desfrutando dos bons frutos que essa ideia já teve. Exatamente. Não é mostra o seu trabalho, não. Não, deixa eu ver. Mas, bom, a Gabi vai pesquisar aqui e depois, qualquer coisa a gente fala. Mas pode dar sequência, Isa. Tá. E, então, depois da autoconfiança, a mentalidade empreendedora, ela também envolve o foco no resultado. Então, você definir as metas, ter metas claras ali, definidas, e você trabalhar persistentemente em alcançá-las. Então, a persistência também envolve uma mentalidade empreendedora. Com certeza. Isso é mentalidade empreendedora. Para mim, acredito que vocês também compartilham da mesma opinião, assim, eu acho que essa é bem a descrição do que é uma mentalidade empreendedora. E não é algo com que a gente já nasce. A mentalidade empreendedora a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Ninguém nasce um empreendedor. Ninguém nasce com essa visão. Ao longo do tempo a gente vai construindo isso. E no início, talvez você nem imagina que você tem o que é preciso para você ser um empreendedor. Às vezes a gente escuta a palavra empreendedor. Meu Deus! Empreendedor. Muita gente não sabe nem o que é ou muita gente se assusta. Eu fui olhar os comentários porque está tendo bastante comentário. O pessoal está acompanhando. Tá bem bom. Depois a gente... Mas não tem... Estou comentando, mas não tem nenhuma pergunta. Estou de olho também. Então, assim, nesse início, às vezes a gente nem imagina que a gente tem o que é preciso para ser um empreendedor. E com o tempo ali, com as experiências, com os desafios, com a ambiência, que é uma questão muito importante. Então, a ambiência é onde a gente está inserido, as pessoas com quem a gente convive. Tudo isso interfere na nossa mentalidade empreendedora. E... Então, assim, claro que quando a gente está rodeada dessas pessoas que compartilham do mesmo objetivo, do mesmo sonho, ou também está indo nesse caminho do empreendedorismo, então, quando a gente está rodeada dessas pessoas, é muito mais fácil... Não muito mais fácil, mas, querendo ou não, a gente tem um apoio. Tem. A gente tem um incentivo, né? Tem um incentivo, tem esse apoio e a gente consegue ir muito mais além, às vezes, até de uma forma mais rápida, né? Porque é uma troca que você tem com outras pessoas que compartilham ali da mesma ideia, do mesmo pensamento, do mesmo objetivo. Então, ser parte de uma comunidade ou ter alguém ali para te guiar, para compartilhar as histórias, a sabedoria e fornecer esse feedback para você, um feedback mais honesto, um feedback de, tipo... Ou um feedback de que eu já passei por isso, já errei nisso, já tive que mudar isso, então você meio que consegue não errar nas mesmas coisas. Por isso que eu vejo como um caminho um pouco mais rápido quando você está nesse ambiente. Porque as pessoas estão indo e querendo ou não, elas querem te levar junto. Então, se você está nessa ambiência, que é um ponto importante, te ajuda a desenvolver essa mentalidade empreendedora de uma forma mais rápida, né? E, claro, com a prática, essa prática constante que é fundamental, que você também precisa estar ali praticando, estar envolvida nessas pessoas, aplicar as suas habilidades empreendedoras em projetos menores, até porque você... Quem já está lá em cima também começou de baixo, também teve que dar o primeiro passo. Então, você testar, você testar nesses projetos novos, começar pequeno mesmo, porque o interessante e o bom de você estar no início é que você aplica, você testa, né? Testa. Você erra, você altera, você muda de uma forma muito... Um exemplo, um bom exemplo, a Boca Rosa e o que aconteceu com ela na questão do lançamento. Por que que gerou tanto burburinho isso na marca dela? Porque ela é grande. Porque se ela fosse... Ela está num nível que ela não é... Diante do público dela, ela não é mais permitida errar. Exatamente. Então, assim, cara, tem coisa melhor do que começar? Você pode ir testando várias coisas, né? Exatamente. Você pode testar, você pode começar, você pode errar, você pode trocar, você pode testar outras coisas. Você pode começar de uma forma muito mais tranquila, assim, tipo, sem tanta pressão, né? Como grandes empresas. E, claro, você vai chegar lá também, você também vai ser uma grande empresa, mas curtir... Eu acho que o negócio é curtir o processo. Sim. O processo de... Curtir o processo do início, do meio, de quando você está... Sabe? Cada processinho, assim, você curtir isso, você saber passar por ele e aproveitar o privilégio de cada fase, de cada momento. E o momento e o privilégio de você começar, de você estar no começo, é justamente esse. É você poder aplicar, errar, testar e melhorar de uma forma muito mais rápida. Exatamente. Então, desenvolver, né? Essa mentalidade empreendedora, ela requer um pouco mais de paciência, de resiliência e de coragem para você sair da sua zona de conforto. Que foi o que a gente comentou no início, né? Porque dá medo e vai dar medo mesmo e eu acho que vai dar medo até medos diferentes em fases diferentes, mas vai dar medo. O negócio é que você tem que ir, você tem que sair da sua zona de conforto. Bate medo, assistam a live da Karina da semana passada. Exatamente. Então, assim, é uma jornada contínua, empreender é uma jornada contínua de autodescoberta, de aprimoramento. e cada passo que você dá, por menor que seja, ele conta, ele conta muito nessa caminhada rumo ao seu sucesso, assim, ao sucesso da sua empresa. Então, assim, esse, com esse assunto, né, que a gente abriu a live de hoje, eu te proponho, proponho a você que está aqui assistindo a live hoje, a ficar até o final. Por quê? E prestar bastante atenção, anotar tudo, porque o que a gente está debatendo aqui é muito importante e vai fazer com que você comece a lucrar com a imersão action, terceira edição. que é o nosso tema amor, né, porque vocês sempre perguntam, principalmente quem está começando agora ou quem não conhece, talvez o nosso trabalho está caindo de paraquedas neste momento, conhecendo a gente agora. A gente sempre traz essa inspiração de como você pode aproveitar essa oportunidade que é a imersão, que ela é gratuita, a única coisa que você tem que fazer é se inscrever e separar os materiais. De resto, nós trazemos todos esses conteúdos gratuitos aqui para vocês, inclusive as aulas. Então, Isa, a gente já está beirando a meia hora, então a gente tem mais ou menos, se for 15 minutinhos de pergunta, tem uns 15 minutinhos para falar sobre esse assunto. Então, o que você tem aí para nos trazer? Então, eu sei que muitas das mulheres que estão aqui hoje na live assistindo a gente já têm um negócio, tem uma marca ou já tem um ateliê, mas como se diferenciar no meio de tantas marcas e tantos ateliês? Como fazer isso? Como fazer isso? Quem aí já ouviu falar em branding e posicionamento de marca? Vai mandando aí nos comentários. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês sabem o que é branding, o que é posicionamento de marca? Porque é uma questão muito importante ali para a gente conseguir se diferenciar de outras marcas, de outros ateliês. Ó, não. Acho que a grande maioria não vai saber. Não. Ouvi falar, mas não sei o que é ao fundo. Então, a gente vai falar aqui agora sobre isso. O branding, ele é a personalidade do seu negócio. Então, é como os clientes te enxergam, como os clientes enxergam você, enxergam a sua marca, como a história da sua marca é contada, como que essa história ou como que a sua marca faz as pessoas se sentirem. Isso é o branding. Então, como que você está contando a sua história para o mundo? E um bom branding, ele cria essa conexão emocional com seus clientes, com as pessoas que querem comprar o seu produto, que estão ali no universo da sua marca. E o posicionamento, ele é como você se coloca no mercado em relação aos concorrentes. Então, o branding é o que você vai fazer, é a personalidade do seu negócio, como você vai fazer que as pessoas enxerguem o seu negócio, como que você vai contar a história da sua marca. E o posicionamento é como você se coloca no mercado em relação aos seus concorrentes. Então, por que que os seus clientes têm que comprar de você e não do seu concorrente? Isso é posicionamento. Então, a forma como você se posiciona no mercado vai ditar se o seu cliente vai querer comprar de você ou vai comprar do seu concorrente. Isso é posicionamento. Então, é a promessa única que você faz aos seus clientes. Então, você promete algo para o seu cliente e também é como você vai cumprir essa promessa. Então, o posicionamento claro, ele te ajuda a comunicar o valor do seu produto e isso a gente vê que quando vocês tinham a Iná Por isso que eu ia pedir para você dar um exemplo. Sim. Quando vocês tinham a Iná por que que vocês conseguiam vender as peças que são peças que a gente a gente principalmente a gente sendo aluna a gente conhece a qualidade das peças dos acabamentos como que é feito outra coisa vocês se posicionavam de uma forma mostrando para o cliente os processos como era produzido então vocês agregavam o valor a isso vocês agregavam o valor a peça mostrando todo o cuidado e de forma detalhada ali no processo como que ela é feita porque por exemplo temos as grandes marcas aí que a gente encontra mais facilmente nos shoppings não sei se a gente pode falar não mas não vamos falar não mas tipo a Rene ou a C&A ou a Riachuelo são marcas que a gente não sabe como que é produzido a gente não sabe de onde que vem a gente não sabe como que está sendo produzido então o diferencial posicionamento da Iná era esse era você mostrar o produto quando o produto chegava na mão do cliente ele sabia de quem ele estava comprando de onde estava vindo e como que era feito e essa essa ideia inicial ela começou lá em dois mil e me ajude dezesseis então em um momento que gente é dois mil e dezesseis está beirando aí já dez anos quando tudo era mato quando tudo era mato nessa internet estava começando Instagram não tinha nem stories era tudo postzinho no feed então entender a necessidade da sociedade como um todo eu estou falando quando eu falo sociedade eu não estou falando nem de público-alvo eu estou falando da necessidade do mundo das pessoas de uma sociedade como um todo mesmo eu acho que também às vezes é o pulo do gato sabe claro que a gente iniciou a Enar lá num momento justamente que era uma virada de chave ali na questão da internet a internet estava sendo inserida nas nossas vidas ainda não era algo muito grandioso igual é hoje hoje e não precisa nem muito longe em 2020 quando a gente iniciou a comunidade Enar não tinha tantos né tantas informações sobre modelagem e costura igual tem hoje né então o grande diferencial e a grande sacada realmente é você se destacar e saber como se posicionar exatamente então ó quem está assistindo a gente agora conta pra gente nos comentários enquanto a gente segue a live aqui mas conta pra gente nos comentários por que que vocês gostam de acompanhar a comunidade Enar e por que que vocês escolhem a comunidade Enar ao invés de outra pessoa ou de um outro produto ou de uma outra escola porque vocês escolhem a comunidade a gente nunca perguntou eu acho isso nossa estou curiosa pra saber então vão mandando aí porque isso tem a ver com o com o posicionamento com o posicionamento da comunidade Enar então a comunidade Enar ela se posiciona de uma forma que ela vai atrair essas pessoas esse é o diferencial esse é o posicionamento então então esse posicionamento claro né então ele ajuda a comunicar o valor do seu produto o valor do seu serviço e destacar o que faz você ser diferente o que faz você ser especial e você deve investir em branding e posicionamento por quê? porque ele gera reconhecimento de marca então um branding forte ali um posicionamento né bem posicionado ele faz com que a sua marca seja facilmente reconhecida provavelmente as peças da Enar ou quando quando passa algum post ali no no Instagram de vocês no feed de vocês vocês logo reconhecem que é da comunidade Enar por quê? porque tem um posicionamento porque tem um branding tem toda um universo de marca uma identidade que faz ser reconhecido faz ser reconhecível isso é muito legal porque nós pausamos para quem é novo por aqui nós pausamos a nossa marca já vai fazer dois anos agora no final do ano vai fazer dois anos que a marca está pausada nós pausamos a nossa marca já vai fazer dois anos agora no final do ano vai fazer dois anos que a marca está pausada E esses dias ainda nós recebemos mensagem de uma seguidora falando que ela estava no shopping Acho que foi isso, ela estava no shopping e ela avistou uma pessoa andando com uma peça E ela falou, nossa, essa peça é Iná Então imagine, dois anos depois que a gente não estava mais produzindo Não estamos mais produzindo nada para a nossa marca Ainda assim a gente tem ali um espaço bem legal na mente das pessoas De que realmente aquilo era único E além de todo o conceito da marca, que tinha o viés sustentável, era slow fashion A gente sempre compartilhava os processos produtivos nas nossas redes sociais A gente tinha também uma questão de que a gente não seguia muito tendência Então as peças tinham muito um viés atemporal Tanto é que muitas peças que tem no curso hoje eram peças de coleções da Iná E peças de coleções de 3, 4 anos atrás Que a gente consegue usar facilmente hoje em dia e que facilmente também E também pode ser usada daqui a alguns bons anos porque não são efêmeras Elas são peças que ficam, peças que vocês vão conseguir compor e ter no armário Então acho que esse também é um ponto de posicionamento, né Isa? Sim, com certeza Com certeza Então vocês têm reconhecimento de marca na comunidade Iná Vocês tinham reconhecimento de marca na Iná Que é um ponto importante do porquê você deve investir em branding e posicionamento Outro ponto importante é a fidelidade do cliente Tenho certeza que quem comprava as peças da Iná voltavam Outra coisa, você tem vantagem competitiva Então um bom posicionamento ele mostra os seus diferenciais Aquilo que só você tem de especial Que só você pode oferecer Então você se coloca à frente do seu concorrente Tem percepção de valor Então as peças da Iná, eu tenho certeza que se você Quisesse aumentar o valor das peças da Iná Vocês venderiam Porque o seu posicionamento, o seu branding já estava muito claro Já estava muito forte Então você tem a percepção de valor E o crescimento de mercado, né? Então a marca bem posicionada Ela pode entrar em novos mercados mais facilmente Ela já tem uma percepção positiva Em relação aos clientes Os clientes já tem uma percepção positiva sobre ela E tudo que a gente... Pode falar Então o comentário, Isa Tudo que a gente fazia na marca, né? Trazia para a marca Desses valores, digamos assim Está inserido hoje dentro da comunidade Na construção das roupas da comunidade, né? Mas aí não mais uma maneira de vender roupa E sim de ensinar a fazer roupas, né? Então por mais que não tenhamos mais a marca Mas ainda assim todo esse conceito Ele está inserido e seguiu o caminho na comunidade Eu acho que foi por isso também que a comunidade Hoje ela é vista como algo diferente Algo que não tem no mercado E serve também como referência para muitas pessoas E para muitas outras empresas também Sim, exatamente E é justamente o crescimento de mercado ali Que engloba o branding e o posicionamento Porque vocês saíram de uma marca de roupas Para ensinar Então vocês, querendo ou não Vocês mudaram de mercado Mas de forma um pouco mais fácil Do que se vocês estivessem começando totalmente do zero Porque eu tenho certeza que as pessoas ali Que acompanhavam na e na marca Algumas vieram de lá para a comunidade na Então vocês já fizeram essa transição aí Com essa percepção positiva Então esse crescimento de mercado E para a gente começar Pensa na essência da sua marca Então seus valores A história que você quer contar A forma como você quer ser vista A forma como você quer ser percebida pelas pessoas Tudo isso conta para o posicionamento Para o branding da marca Comunique essa mensagem De uma forma consistente E que em cada interação com seus clientes Essa deve ser a mensagem Master Assim O que você A forma como você quer ser vista E lembrada E a forma como você conta a sua história Comunique essa mensagem Você precisa comunicar isso para as pessoas Para que elas Entendam o seu posicionamento Para que elas te conheçam E isso E contar a sua história Só você pode fazer Não tem como Uma outra pessoa contar a sua história Exatamente E quando você conta a sua história A história da sua marca Não tem como a outra pessoa não acreditar Porque é a sua história Então a primeira coisa é essa Pensar aí nos seus valores Na sua história E como você quer ser percebida Tá? Mas não vamos mais se aprofundar muito Nesse assunto do branding Do posicionamento Porque O tempo é curto É um assunto bem mais profundo Cheio de camadas Nosso foco aqui é mostrar Como que vocês podem lucrar Com o look da imersão Mas como fazer isso? Como lucrar com o look da imersão? Lembra que no início lá da live A gente falou sobre a mentalidade empreendedora Que é justamente você investir tempo Energia E às vezes Dinheiro Em uma oportunidade Né? Foi o que a gente conversou No início Do que é Uma mentalidade empreendedora Qual a oportunidade Que está prestes a chegar Até você E que você vai Que você vai olhar Para essa oportunidade Como uma mentalidade empreendedora? Qual? Nos diga Qual é a oportunidade? Qual é a oportunidade, galera? Deixem aqui nos comentários Vários A oportunidade A oportunidade está aí Está prestes a bater na sua porta Só falta você olhar Para essa oportunidade Com uma mentalidade empreendedora Isso aí Arrasou, Isa Muito bem Então A imersão A imersão action Terceira edição Da comunidade Na É a oportunidade Para você olhar Para ela Com uma mentalidade empreendedora Então as meninas Elas vão te ensinar Um look completo Um look Completo Não é uma peça É um look completo Vocês vão aprender Um colete Vocês vão aprender A fazer uma calça pantalona Com um elástico na cintura Que assim Veste perfeitamente bem Né? E dessa E desse Desse look completo Que vocês vão aprender Vocês ainda conseguem criar Variações desse look Então imagina Imagina Vou perguntar para a prof Daria para criar Com esse look Da imersão Daria para criar Uma mini coleção Sim Só com as variações Desse Só com as variações Inclusive a gente vai gravar Amanhã Tanto de formas de usar O post De formas de usar Já saiu Mas vai Variações Que assim Muda pouquíssima coisa Gente Não é Ah eu vou fazer outra peça Ou outra interpretação Não É só deixar mais curto Mais comprido Porque dentro das aulas Da imersão Só para contextualizar Um pouquinho Nós vamos aprender A fazer uma base Do colete E a partir da base Do colete Nós vamos fazer esse Que é a peça oficial Então A partir dessa peça oficial Vocês conseguem fazer Vários modelos E a partir da base Que vocês vão aprender Também vocês vão conseguir Fazer vários modelos Inclusive Eu estou terminando De costurar um Que ficou assim Uma belezura Então eu chuto Por baixo Aqui Em torno Eu acho Que dá mais de 10 peças Que a gente consegue Foi o que a gente fez Aqui A partir do colete A gente fez Colete curto Colete comprido Vestido Dá para colocar manga A gente fez esse Com lacinho Fez O conjunto da saia Conjunto da saia Com a blusinha Exatamente Conjunto da saia Com a blusinha Daí dá para fazer Shorts Dá para fazer Calça Dá para fazer Bermuda Dá para fazer Também Deixa eu pensar Ah Tem um teste Que a gente não fez A gente não teve tempo Mas a gente quer fazer O colete Com uma manguinha Curtinha também Para ver como que ele fica Então assim Mudar tecido Às vezes Já muda Toda a cara Do colete Então tem 10 modelos Eu tenho certeza Que dá para fazer Imagina Com um look Em 10 dias O que você aprende Em 10 dias Você consegue criar Uma coleção inteira E de graça Aqui Você não precisa Investir Você vai investir O tempo A energia O dinheiro Só no material Que você vai usar Para fazer A primeira peça Mas você Cara A imersão É de graça Olha A baita oportunidade O que você faria Isa Você Você era Nossa aluna Era nossa aluna Hoje você está Dentro da equipe Da comunidade também Mas Vamos supor Que você Está ali Como uma pessoa externa O que você faria Hoje eu quero Eu quero uma oportunidade Para começar O meu negócio Agora O que você Faria Nesse cenário Que a gente tem Nesse cenário O que eu faria Eu tenho aqui Tudo certinho O que eu faria Mas Deixa eu só Contextualizar Isso Do porquê Porque eu separei Um passo a passo Aqui Do que elas Precisam fazer Para começar A lucrar Para vender A peça Da imersão Certo dia Eu estava Na casa De uma amiga E Numa noite De queijos E vinhos Delícia Aham Mas assim O assunto Que realmente Importa Aqui É que no dia Seguinte A gente Fez lá A festinha Na casa Dela Mas no dia Seguinte Todas Dormimos lá Foi uma Noite De amigas Mas No dia Seguinte Com a mesa Posta Do café Da manhã Às 11 horas Da manhã A gente Ali conversando Eu falei Poxa Eu abri Meu coração Para ela Eu falei Amiga Eu queria Tanto começar A minha marca É o meu sonho Ele está Caminhando A passos Lentos Mais lentos Do que eu gostaria Mas está Caminhando Que eu acho Que o importante É a gente Estar em movimento E não deixar Esse sonho Adormecer Por muito tempo Mas está Caminhando Mas eu virei Para ela E falei Amiga O que Que eu Que que eu faço Eu não Eu queria tanto Começar uma marca Mas eu não tenho Tempo E eu não tenho Dinheiro suficiente Para investir Para começar Uma marca Para investir Em tudo Que uma marca Precisa Eu né Com a minha Mentalidade De Acho que Dois anos Atrás Mais ou menos Eu com a minha Mentalidade Ali Por isso Que a gente Por isso Que eu falo Que a mentalidade Empreendedora Ela é Construída Ela é Desenvolvida Ao longo do tempo E ela Já com Uma empresa Consolidada Como uma Especialista No empreendedorismo Em negócios Em crescer Empresas Ela virou Para mim E falou Assim Tá Você tem Uma máquina Em casa Você tem Um tecido Pelo menos Você tem Um conhecimento Você tem Um curso Você consegue Buscar por esse conhecimento De uma forma mais fácil Porque já está ali Você tem Um curso Por que Que você Não pega esse tecido Que você tem E Esse tempo Essa hora Que você acha Que você não tem Porque você fica Rolando o feed Do Instagram E faz um blazer Você sabe fazer um blazer? Ah, sei Então pega esse tecido Faz um blazer Vende esse blazer Oferece Para sua mãe Para sua tia Para sua amiga Para sua avó Oferece Para suas amigas Oferece Oferece Esse blazer Para as pessoas Oferece no Instagram Oferece No Instagram No grupo do WhatsApp No status do WhatsApp No Facebook Oferece Oferece Esse blazer Fala que você está vendendo Pronto Alguém Alguém vai comprar Essa pessoa Comprou esse blazer Ótimo Você pega esse dinheiro Não vai Gastar no iFood Não Você pega esse dinheiro Vai lá e compra tecido Com esse tecido Que você comprou Você faz Mais Você faz dois blazers Ao invés de um E você vende Mais dois blazers Vendeu esses dois blazers? Beleza Você vai pegar esse dinheiro E vai comprar E agora você vai fazer quatro E vai vender quatro E você vai escalando Poxa Começou com tudo Que tem dentro de casa Ou às vezes Você só desembolsa ali Sei lá Duzentos reais Trezentos reais Em tecido Para fazer um blazer Aí Exatamente Te volta Às vezes Você nem precisa investir Tudo isso Mas Te volta ali E você vai conseguindo Escalar Tijolinho por tijolinho Um passinho De cada vez É um processo E a gente tem Na peça da imersão O conhecimento Ele vai ser enorme Como você falou Não necessariamente Só uma peça Você vai poder oferecer Você poderia oferecer Várias outras Exatamente Então assim É você Ter a mentalidade Empreendedora De olhar Para aquilo Com o que você tem Nas suas mãos Com o que você tem ali Que você pode usar Naquele momento Para você empreender Para você fazer aquilo ali Usar aquilo de oportunidade E investir Naquilo Tempo, energia e dinheiro Se for o caso Mas para você ver Que não precisa investir muito Então assim Tudo que as meninas pensaram Para a imersão Tudo que você tem ali Essa oportunidade Que está na sua frente Você tem duas opções Ou você ignora Completamente A possibilidade De você lucrar com isso Sendo que a imersão É de graça Ou Ou você tem A segunda opção De agarrar Essa oportunidade E já começar A ativar A sua skin O seu modo Empreendedora E aí Qual que você escolhe? E aí Né A gente sempre Realmente É bem pensado Todos os conteúdos Que a gente traz Para vocês Ali eu estava dando Uma olhadinha Quando vocês estavam Comentando O que mais O que vocês mais gostam Na comunidade O que chama mais atenção E aí falou bastante Justamente Da transparência Da Da Facilidade Como a gente Ensina as coisas E no Na imersão A gente realmente Sempre pensa nisso Porque a gente sabe Que vem pessoas Que não sabem Nunca tiveram contato Com modelagem Com costura Pessoas que já Tem contato E buscam Se aperfeiçoar Pessoas que querem Estão ali como intermediárias E querem só Costurar uma peça Junto com a gente Então a gente pensa Em toda essa cadeia A gente pensa Em um modelo Que seja atrativo Para pessoas mais velhas Para pessoas mais jovens Para que seja fácil De fazer Mas ao mesmo tempo Tenha informação Para que seja uma peça Legal, elegante Que você possa vender Para que ele tenha Um bom acabamento Para que você realmente Aprenda todos esses conhecimentos E também consiga Ter um produto Com valor agregado Para poder oferecer Para o teu público Então o colete Gente, ele é universal O colete nunca sai de moda O colete pode ser Uma terceira peça Ele pode ser uma peça única Ele pode ser curto Ele pode ser longo Ele pode se transformar Num vestido Ele pode ser um elemento Um ponto-chave Do teu look E dentro dele Dentro de todas As questões externas Tem a parte interna Que é de conhecimento De modelagem e costura Que por nosso caso aqui É fundamental também Ter esse conhecimento É um blazer inteiro Forrado a calça Aliás, um colete É um colete inteiro Forrado a calça também Então a gente une A parte ali De imagem De oferecer um produto legal Mas também Oferece a parte De ensino Para as alunas Né? Dessa imersão Exatamente Então a oportunidade Está aí E eu vou te dar Para vocês Não falarem Não darem desculpinhas Que a gente não aceita Desculpinhas aqui Isso aí Eu vou dar Três passos Simples Três Gente Só três passos Simples Para você começar A lucrar com o look Da imersão Primeiro passo Você vai fazer Você vai participar Da imersão De dez dias Vai fazer o look Vai tirar fotos Com o look Vai gravar Uns vídeos Nesse momento Não precisa ser perfeito Você só precisa fazer Só tira foto Faz o videozinho Pede ajuda Para alguém Ou se não tiver alguém Posiciona o celular ali Grava Grava Faz um vídeo Tira uma foto Do look Pronto Tirou Maravilha Lembrando que não precisa ser perfeito Segundo passo Você vai abrir O seu Instagram O WhatsApp Facebook Grupos Vai comunicar Para as pessoas Da sua família Para os seus amigos Vai mostrar Esse vídeo Essa foto Vai postar E vai falar Que você está aceitando Encomendas Desse look E para isso A gente também Faz o desafio A gente incentiva O desafio É justamente Para ter esse movimento E as alunas Falam muito De meninas Eu destravei Porque eu tive Tem alunas Que abrem Uma conta No Instagram Para participar Da imersão E para divulgar Os produtos Ou Antes mesmo Das aulas começarem Aqui já teve também Relatos Alguns Que divulgaram As fotos Nossas Usando o colete E já tem Encomendas Então E a imersão Nem aconteceu ainda Então assim É olhar Para aquilo ali Para essa oportunidade E não perder É investir Investir nisso Investir tempo Coragem A Ana falou Foi o meu caso Tá vendo Viu Tem gente Que já começou A lucrar com É movimento Exatamente Tentado com a bunda Na cadeira Ou na frente da máquina Olhando para o espaço Não vai cair nada Do colo não Ainda não inventaram Coisas materiais Que caem no nosso colo Conforme os nossos Desejos e sonhos Exatamente Então assim E outra coisa Não tem como as pessoas Saberem que você vende Se você não oferta Se você não mostra Se você não fala Que está disponível Para venda Não tem como as pessoas Adivinharem que você está vendendo Ou que você quer vender Ou que você tem o sonho De empreender Se você não mostra Para as pessoas Se você não fala Que você está empreendendo Se você não fala Que você tem disponível Para venda Ou para encomenda Então é isso Terceiro passo Você vai conversar Com a pessoa interessada Para fazer a venda E você vai pedir 50% do valor Você vai pedir um sinal Para que você consiga Comprar os materiais necessários Para você iniciar o trabalho E quando você finalizar Antes de você entregar a peça Na hora de entregar a peça Você pede o restante O 50% restante ali Para pagar o colete O look inteiro A peça Exatamente Uma ótima dica Se você não tem Já pede um sinal E também é uma garantia De que realmente Você vai conseguir Produzir aquilo Para aquele cliente Poder e ter oportunidade A gente pensa Em como uma oportunidade Putz Aquele cliente Me deu essa oportunidade De eu fazer uma roupa Para ele Falaram aqui Ah, eu tenho medo Eu posso até fazer Mas eu tenho medo De aceitar encomendas Ou a Carmen falou Que tem vergonha De postar e marcar A comunidade Por que? Por que você tem vergonha? Mais disso A minha mãe sabe O que a minha mãe falava Quando eu era criança Que a vergonha a gente tem E a gente pega e bota no bolso Exatamente Deixa ela ali A gente tem vergonha Mas a gente pega ela E bota no bolso Diz a minha mãe E segue Exatamente Isso não dá Para te parar Para te travar Exatamente Senão você nunca vai Evoluir em nada Assim Porque tudo Que é medo de marcar Eu vi também Que você comentou A Carmen Que você tem Mil metros de tecido E você não sabe o que fazer Ótima oportunidade Para você fazer O conjunto E vir de copo vazio Porque eu também vi um comentário seu aí Que você já fez colete De vários outros modelos Ó É que eu já É É o que eu mais faço Colete blazer Eu já fiz Colete de bico Colete longo Nananã Mas dessa vez Eu quero participar Talvez esse seja o ponto Você vem com o copo cheio já Venha com o copo vazio E seja aberta A aprender coisas novas E dar oportunidade A você mesma Não é Para você não estar dando oportunidade Para a gente Ou Agradando a nós Não Vamos esperar a Isa Mandar a solicitação aqui Mas eu estava no raciocínio De que era Justamente esse De vir com o copo vazio De Se dar essa oportunidade Que a oportunidade Que a gente É aquela história Nós já estamos construindo A nossa carreira profissional Nós já estamos colocadas No mercado Já temos as nossas experiências E a gente está oferecendo Todo esse conhecimento Para vocês Então é o momento De vocês realmente Participarem Para realmente Pegar essa oportunidade Como uma oportunidade Para vocês E não a nós Né? Acho que não sei se a Carmen Entrou Oi Isa Caiu nossa live Você acredita? Do nada Gente Acho que eu falo demais Então Deve ser alguma atualização Do Instagram De que a live Só pode ficar uma hora Ah socorro Mas já estamos no final Já estamos voltando É isso que importa Eu só contextualizei Já finalizei a minha fala Que era justamente essa De você vir com o copo vazio Para agarrar cunhas e dentes Essas oportunidades Que a gente Eu sei que precisa Dar a oportunidade Para a gente mesmo Mas às vezes Trava a coisa Não trava a mulher Só vai Não pensa Não pensa muito Às vezes tem coisa Que você não precisa pensar muito É E eu vi ali Que algumas falaram Posta e sai correndo É exatamente isso Isso Tem que ir Tem que postar Não vai ficar bom No início Não vai Não vai mesmo Mas se vocês voltarem Se vocês voltarem Se dêem o trabalho De voltar o nosso feed Lá em 2020 Se dêem o trabalho De arrastar 4 anos Aí de feed Vocês vão ver Como eram os nossos posts Vocês vão ver Como eram as nossas edições Se vocês veem Era tudo muito caseiro Era tudo muito A gente que fazia A gente se esforçava Para caramba Eu nunca vou esquecer De um dia Que a gente resolveu Gravar um vídeo Para o YouTube Eu e Gabi E a Gabi Ficou uma semana Editando aquele vídeo Todo dia E foi assim Um caos Porque a gente Não tinha conhecimento Mas a gente estava o quê? Disposta Isso a gente tinha Vontade Força de vontade Disponibilidade De fazer aquilo acontecer E hoje vocês veem aí Como que são as nossas edições Nossos vídeos Nossos conteúdos No Instagram Então não vai ficar bom No começo mesmo Exatamente Não vai ficar perfeito Mas tem que começar Porque se você não começar Você não tem chance De poder melhorar Então é isso E se você não quer aparecer Você não precisa aparecer Pede alguém Que tenha ali O corpo parecido com o seu Para vestir a peça Que você fez para você Tira uma foto da pessoa Faz um vídeo da pessoa E posta Você não precisa aparecer Mas não deixa de postar E não deixa de vender Exatamente Mas oferta Para suas amigas Para sua mãe Para sua tia Para sua irmã Oferta para alguém Fala para alguém Que você está vendendo Que você está aceitando Encomenda Essa venda Ela pode vir Nas primeiras horas Nos primeiros dias Ou ela pode levar meses Para acontecer Mas lembrando Que você Vai estar com um pouquinho pronto Você vai poder usar esse look Porque ele é seu Então o que você investiu ali Foi de material De tecido Para você fazer o seu look Você não precisou Desenvolçar Para assistir a imersão Ou para fazer Um estoque de peças Não precisa Então assim A venda Ela pode levar meses Para acontecer Mas ela vai acontecer Tenho certeza disso E quando acontecer Você vai escalando Você faz uma Pega esse dinheiro Vem Compra Faz dois Vende E vai fazendo isso Vai escalando Mas você só vai Pode terminar Pode terminar Mas você só vai vender Se você continuar ofertando Se você não oferta Se você não fala Que você faz Ninguém adivinha Ninguém adivinha A Nessa Eu não vou Eu lembro do dia Que a Nessa Falou para a gente Numa mensagem Acho que foi num direct Falando que ela Não aparecia Que ela tinha vergonha De postar as coisas dela E olhem agora O depoimento dela Eu morro de vergonha Ela continua ainda tendo vergonha Agora eu faço até vídeo Eu vou com vergonha mesmo Estou aprendendo Que empreender Não pode ter vergonha E é isso mesmo E a Jô se complementou Embaixo falando assim Gente, façam E fingam Que não tem ninguém vendo E não fica ali A gente postou Em cinco minutos E vai lá ver Ai, quem que viu Meu stories Ai, meu Deus Faz Só faz Vocês às vezes Acham problema Em coisa que não Existe Que não precisa ter problema No final das contas Nós somos Os nossos maiores jogadores Não os outros Às vezes a gente fica Pensando nos outros E tipo Os outros cagam Então assim É exatamente isso Você já estava lendo Sobre isso mesmo Que às vezes a gente fica Preocupada A gente mesmo Nos sabotamos Nós mesmas nos sabotamos Porque a gente fica Ai, meu Deus Porque não está bom Ai, meu Deus Quem está vendo Ai, mas fulano Não vai ver Ai, mas ciclano Ai, mas beltrano Os outros às vezes Não estão nem aí Para a gente Estão nem aí Cagando para a gente E a gente fica Com aquilo achando Nossa, alecrins dourados Todo mundo está vendo O que eu estou fazendo Só fala Aham E Isa Vamos finalizar? Vamos É você É basicamente isso Já finalizou Alguém Finalizamos Esses três faces Olhem, gente Eu amei a live Eu acho que Dá um gás Eu adoro falar Sobre esse tema também Sobre essa questão De incentivar E das pessoas Entenderem Virarem a chavinha Terem essa mentalidade É o que a gente Sempre fala aqui Internamente Nossas reuniões também O quanto Para a gente É importante Que as pessoas Que estão aqui Nos acompanhando Tenham essa virada de chave Porque a partir do momento Que você entende Esse conceito Dessa mente empreendedora Dessa mentalidade empreendedora Quando você realmente Consegue enxergar As oportunidades Porque elas estão aqui Às vezes Na nossa cara E quem não quer enxergar Somos nós mesmas E esses dias Perguntaram para a gente Até Por que a gente Não cobra As imersões Sendo que é um conteúdo Gigantesco E para a gente Não faz sentido Nesse momento Cobrar A gente quer que vocês Entendam que isso É como Um gás É como você embarcar Num avião E conseguir De um destino Ao outro Num curto período De tempo Do que você Às vezes Ir de carro Ou ir a pé Ou ir de bicicleta Então A imersão Ela serve Como uma oportunidade Como um gás mesmo De você embarcar Nesse avião E chegar No seu destino Muito mais rápido Então gente De verdade Agarrem Agarrem Essas oportunidades Com Todas as forças De vocês Venham com o copo vazio Por mais que você já tenha Tido contato com a modelagem Com a costura Já modela Já costura Já faz roupa Vem com o teu copo vazio E Entenda que Existem Inúmeras maneiras De fazer roupa A gente está aqui Para contar a nossa história E para dar essa oportunidade Para vocês Porque sim Essa imersão Poderia ser paga Inclusive Ela custaria um preço Bem alto Tem convidadas especiais Dentro da imersão Vai ter todo um conteúdo De modelagem E costura A gente está fazendo Essas lives Gratuitas aqui Para vocês Com uma forma de incentivo A gente está Dando oportunidade Fizemos parcerias Com lojas de tecido Para vocês Para facilitar A vida de vocês Então Agarrem Essa oportunidade E o conteúdo Da Isa Hoje foi excelente Trouxe todo o conhecimento Dela aqui Para vocês Sobre branding Posicionamento Uma visão dela De como vocês Poderiam fazer Para lucrar Uma visão De quem também Tem ali o sonho De empreender E de quem Também faria Eu tenho certeza Que a Isa Faria exatamente isso Que ela falou Ela só não vai falar Porque a gente está indo viajar E ela está ali Costurando Suando Que nós passamos As nossas aulas Para ela Costurar o colete E a calça Antes Para a gente poder viajar E todo mundo Ter colete e calça E ela está aí Trabalhando Costurando Estudando Modelando Não sei não Se esse colete Vai estar pronto Até segunda-feira Mas vamos lá Vai sim Vai estar pronto Então bora Isa Estou perguntando De perguntas Alguém tem Perguntaram aqui As caixinhas de perguntas Vamos ver aqui Rapidinho Vamos responder então Fazendo branding Sozinha Alguma dica mais importante Eu acho que a gente Falou bastante Sobre branding Isa Você quer complementar Mais alguma coisa? Ah Eu acho que Teve uma pergunta De Fazendo meu branding Sozinha Qual dica mais importante? Eu acho Que o principal É você Olhar mais Para dentro De si Olhar Para o seu Posicionamento Para aquilo Para a sua Personalidade Para aquilo Que você acredita Para aquilo Que você é E olhar menos Para o outro Porque às vezes Principalmente nesse início A gente fica Tão bitolada Em olhar E analisar O posicionamento Do outro O branding Do outro Olhar o que o outro Está fazendo Como ele está fazendo Isso é importante Porque é importante Você analisar E você entender O mercado E como seus concorrentes Como as outras pessoas Do mesmo nicho Do mesmo segmento Que você Está fazendo Como que ela faz Mas às vezes A gente foca Tanto nisso Que a gente Tenta Só replicar O que o outro Está fazendo Só que o outro Ele é o único E você é a única Então Quando a gente Tenta só replicar O que o outro Está fazendo Em questão de branding De posicionamento A gente vira um personagem A gente se coloca Ai galera O Instagram Está boicotando A gente Isa Pede de novo Só para a gente Encerrar Por favor A gente já está Encerrando galera Mas o Instagram Está de sacanagem Com a gente Hoje Justo hoje É o tal Do Mercúrio Retrógrado Ai Vou esperar A solicitação Da Isa Para a gente Encerrar Eu vou aproveitar Enquanto a Isa Pede a solicitação Dela aqui E falar Quem se inscreveu Na imersão Recados importantes Que está aparecendo Bastante dúvida Aqui Quem se inscreveu Na imersão Todas as informações Elas vão Para o seu e-mail Mas também Elas estão disponíveis Nos nossos canais No canal do WhatsApp E no canal do Instagram Se você for Nos nossos stories Aqui Tem um link Dos canais Foi postado hoje Uma arte Com o link Dos canais E outra coisa Se você Não recebeu Nada por e-mail Dá uma olhadinha No teu lixeiro No teu spam Veja se Teu 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 e-mail Não está com a caixa cheia Tá? Então tem todas Essas questões E também Todas as informações Estão aqui No nosso feed Está em destaque Está no perfil Está nos stories Está no seu e-mail Está no canal do Insta Está no canal do WhatsApp Então está cheio De informação por aqui Tá? Foi Gente O que está acontecendo? Foi Foi Voltei Vai encerrar Mas eu acho que Vale a gente Qualquer coisa Eu coloco uma caixinha De perguntas No meu perfil E quem está na live E quiser perguntar Aí eu vou Respondendo lá também Isso Vamos fazer isso então Daí a Isa Qualquer coisa Tira as dúvidas Lá no perfil dela Tá? Vamos juntar todas Essas lives Vamos fazer um vídeo só E a gente vai postar E deixa aqui no feed Para vocês Tá bom? Eu acho que é um conteúdo Super interessante E é isso Vamos encerrar então? Sim Muito obrigada O conteúdo maravilhoso Tenho certeza que as alunas amaram Espero que a gente consiga fazer Trazer Outras Outras ideias Outros conteúdos Ter mais oportunidades Como essa De conhecimento Para a gente E para as nossas alunas Também Espero que vocês tenham gostado Vamos editar todos esses vídeos E vamos deixar aqui no feed Para vocês Combinado? Sim E as dúvidas da imersão Elas estão por todo o lado Inclusive Se vocês tiverem dúvidas Também podem mandar mensagem Para o nosso suporte Que quem responde é a Isa Também Tá? Beijo Muito obrigada Eu sou convida Boa noite Beijinhos Beijos Tchau Tchau